Vamos lá, ó, atividade de matemática também vocês podem copiar, é só observar ela aqui, ó, e copiar no caderno, basta copiar só o casilho aqui no número 1 e copiar a cruzadinha. Na cruzadinha diz assim, complexa a cruzadinha com os nomes dos números, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, vai até o 10, então vocês vão colocar o nome dos números aí, ó, aí começa por aqui, ó, começa aqui o 2, aí o 2, aqui na frente vem o 10, ó, vocês vão seguir do jeito que o número está escrito aí, ó, Aqui em cima tem o 2, aqui não tem o 2, aqui tem o 10, aqui não é o 1, 10. No Z, vai escrever aqui, ó, 0, aqui está o 0. Aí aqui tem o número 8, ó, 8, aí aqui no T, no 8, vem o 3, No S do 3, tem o 6, aí aqui no Ró, vira o 5. No N do 5, vem o 9, no S do 6, tem o 7, aqui no T. Vai vir o 4. E por último, ficou o 1. Então, encaixa o número na cruzadinha e dá para a continuidade de matemática. Até a próxima aula.